Música Prevenção é a palavra-chave para uma boa saúde e para a detecção de doenças em estágio inicial. Nós estamos no mês de novembro e é o mês de conscientização do câncer de próstata. Ao meu lado, urologista Dr. Gilfredi Pereira Canuto. Doutor, fala um pouquinho para a gente o que é a próstata, para a gente começar essa conversa. Bom, a próstata é uma glândula, é um órgão que fica localizado bem no meio da bacia e a função dela é produzir o líquido que carrega os espermatozoides. Então, é uma glândula fundamental aí no aparelho genital masculino, no sistema reprodutor. E como ela é exclusiva dos homens, então acaba que, assim como a mama é uma fonte de várias doenças para a mulher, a próstata também é para o homem. E quais são os primeiros sintomas que o homem percebe que ele tem que procurar um especialista? Bom, quando a gente fala de doenças da próstata, nós dividimos em um grupo de doenças malignas e benignas. As doenças benignas são muito mais comuns e também são mais sintomáticas. Geralmente, a doença maligna não apresenta nenhum sintoma. Então, é por isso que nós insistimos nessa questão dos exames preventivos, porque o homem, nesse momento, ele não está sentindo nada na maior parte das vezes. Assintomática. E vários dos sintomas, eles coexistem, tanto na doença benigna quanto maligna, que é uma dificuldade para urinar, acordar mais que duas vezes à noite para urinar também. O jato urinário é um pouco mais fraco ou muito fraco. Presença de sangue na urina também é um sinal de que as coisas não vão bem. Tem homens que já começam a apresentar sintomas logo após os 40 anos. E a incidência vai aumentando com o passar da idade. E a partir de qual idade que ele tem que começar a fazer esses exames? O PSA e o toque retal? O exame do PSA, ele deve ser realizado após os 50 anos, assim como o exame do toque também. Porém, existem alguns grupos que devem iniciar mais cedo. São os homens de cor de pele mais escura, afrodescendentes, e também quem tem algum caso na família, pai ou irmão, esse paciente precisa começar os exames aos 45. Mais recente, apareceu uma indicação de começar aos 40 anos para homens que são submetidos a testes genéticos e que indicam um determinado tipo de mutação. Então, isso é uma coisa um pouco mais nova, que já existem alguns testes disponíveis. Nos Estados Unidos, é usado em larga escala, mas aqui no Brasil ainda é uma coisa meio tímida que, aos poucos, nós estamos acrescentando à nossa prática. Doutor, depois de detectado que o paciente está com câncer de próstata, o que ele deve proceder? A primeira coisa é procurar o urologista, geralmente, quando o diagnóstico é descoberto pelo urologista, e aí, em conjunto, a equipe médica e paciente, família, nós decidimos qual que é o melhor tratamento. Não existe só um tratamento para câncer de próstata. Eu costumo dizer que o tratamento é praticamente um terno sob medida. Isso vai variar muito de acordo com a idade do paciente, se ele tem algum problema de saúde adicional ou não, quais são as expectativas dele com o tratamento e até mesmo qual que é o grau de agressividade do tumor. Então, existe desde cirurgia até radioterapia e terapias que envolvem bloqueio hormonal. E mesmo dentro de cada grupo desse, existem subgrupos. Por exemplo, na cirurgia, existe a cirurgia robótica, a cirurgia por vídeo, a cirurgia convencional. Então, assim, realmente é um tratamento realizado sob medida, sabe? É bem individual. E pode associar também tanto a cirurgia e depois fazer a químio? Pode. A quimioterapia são para estágios mais avançados. A gente pode associar cirurgia com rádio, cirurgia com bloqueio hormonal, pode a radioterapia com bloqueio hormonal. Então, são várias nuances que existem. Isso depende muito do grau de agressividade do tumor. E essa cirurgia por robô é uma inovação que chegou para ficar também? Sim. Já é uma tecnologia que existe há alguns anos, principalmente nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, começou a difundir mais agora. Aqui em São José do Rio Preto, por exemplo, nós temos o robô disponível. E é uma tecnologia muito boa para o tratamento do tumor de próstata, também para outros tipos de tumores. Mas, assim, para a próstata, eu quero que o nosso espectador imagine qual é o compromisso que o cirurgião tem. Porque não é um compromisso só de retirada do tumor. Sim. Nós precisamos, além de retirar o tumor, preservar a capacidade do paciente ter ereção, preservar a capacidade do paciente segurar a urina, né? E que são possíveis sequelas da cirurgia. Então, a cirurgia robótica ajuda muito nesse sentido. Acho que muitos pacientes, quando vão submeter a uma cirurgia de câncer de próstata, eles ficam pensando nas sequelas que eles podem vir a ter. Sim, eles pensam bastante. E, muitas vezes, é até por isso que eles evitam ao máximo buscar, né, esse tipo de ajuda. E deixa, infelizmente, acaba, muitos pacientes acabam procurando um pouco tarde. E tem muitos pacientes também em estágio já mais avançado que tem a metástase, né, doutor? Sim, mas mesmo os pacientes que têm metástase, eles têm bons tratamentos hoje. Existe uma gama de medicações para tumor de próstata que são temas de debates, assim, imensos na nossa classe, em conjunto com os oncologistas. E é até difícil dizer qual que é a melhor sequência para seguir, né? Então, é bem individual, vai de cada paciente, a gente sabe que caminho seguir. Obrigada, doutor. Por nada. Hoje o meu convidado é o otorrinolaringologista, doutor Maurício Manilha, e nós vamos falar um pouquinho sobre rinoplastia. Doutor, como que pode ser definida hoje a rinoplastia? Rinoplastia, basicamente, a gente define como rinoplastia estética ou funcional. E na grande maioria das vezes, né, a gente acopla as duas técnicas, tanto funcional quanto estética. E para quem que ela é indicada? Acho que muita gente, agora na pandemia, está ficando mais em casa, ela está se olhando no espelho, está vendo algumas imperfeições, mas para quem realmente é indicada a rinoplastia? É, realmente aumentou muito a procura por rinoplastia nessa época, de todo mundo se olhando, às vezes também nas lives, celular, todo mundo fica mais na frente do espelho, estando mais em casa. É indicada para quem deseja algumas alterações no nariz, e também, principalmente, a indicação mais precisa para quem também tem problemas respiratórios, para quem não respira bem. E mesmo quem respira bem e quer fazer uma rinoplastia, tem que tomarmos cuidados para não ver ter problema de obstrução nasal depois. E pode associar também as duas? Sempre associar, sem toda cirurgia estética que a gente realiza, a gente sempre já pensa na função nasal também, para a gente melhorar a função e com isso a gente não causar problemas no pós-operatório. A pessoa que vai fazer uma rinoplastia, ela sempre pensa, como que vai ficar a minha cicatriz? Onde que ela fica, doutor? Explica para a gente. Tem duas técnicas também. Tem a técnica que a gente considera a técnica fechada em rinoplastia, que as cicatrizes são todas internas, não tem nenhuma cicatriz na pele do paciente. E tem a técnica aberta, que aí a gente faz uma cicatrizinha, aqui nesse meio que a gente chama de columela. É uma cicatriz que a gente nunca faz reta, a gente faz tipo um chapéuzinho, que com o tempo essa cicatriz também desaparece. O terço médio da face, o nariz, é uma pergunta muito frequente, se forma quelóide ou não. É uma região que não forma quelóide. Quelóide às vezes forma em orelha, em outras partes do corpo, mas no nariz a gente não tem a formação de quelóide. Então isso é uma notícia boa. E como que fica a respiração do paciente logo nos primeiros dias? Isso depende muito do paciente do paciente. Tem paciente que já sai esperando uma maravilha, às vezes melhor do que antes. Tem outros que às vezes inchem um pouco mais, tem um pouco mais de edema, e com isso a respiração acaba ficando um pouco ruim, vai melhorar, eu diria, depois que regride o inchaço, em torno de mais ou menos umas 3, 4 semanas. E como que é esse pós-operatório? Pós-operatório também depende muito de cada um. Uns tem paciente que incha bastante, outros não incham nada. A gente tem que ter alguns cuidados relacionados a sol, principalmente. O sol a gente fala que é o inimigo número 1 da cicatrização. Ele piora a cicatriz, ele faz inchar mais o nariz. Então a gente tem que ter muito cuidado com o sol, evitar o uso de óculos também. Quando principalmente a gente trabalha no dorso, nasal, o osso está cicatrizando. Então dependendo até o modelo do óculos, às vezes fica a marquinha do óculos no nariz, e isso pode ficar, né? Então cuidado que a gente tem que ter, normalmente o olhento no mínimo 2 meses sem usar óculos, de preferência dependendo da pele fina, às vezes até 3 meses sem usar óculos. E quanto tempo a pessoa vai perceber um resultado ideal da cirurgia? Pessoas de pele mais fina, às vezes, já na pós-operatório, às vezes com 1, 2 semanas já tem um resultado bem legal. Pessoas com a pele mais grossa, até acomodar os tecidos, demora um pouco mais. Mas a gente fala que o resultado mesmo, que até quando a gente faz as comparações mesmo do antes e depois, é com 6 meses. Só 6 meses. Alguns falam 1 ano, o resultado final, dependendo da técnica que os imponta, principalmente. Mas normalmente com 6 meses a gente já tem um resultado praticamente final. E quais são os cuidados que o paciente tem que ter antes já de procurar um especialista para fazer a rinoplastia? Manter uma dieta também saudável, manter um estilo de vida saudável, sim, para todas as cirurgias é sempre bom. Por exemplo, tabagismo piora muito a cicatrização também. Então evitar o tabagismo, suspender o tabagismo seria o ideal para pacientes que desejam qualquer procedimento, principalmente procedimentos estéticos na face, o cigarro, o tabagismo piora muito a cicatrização. Então isso é bem importante de orientar. Obrigada, doutor. Obrigado a você. Hoje o programa Bárbara Caran aterrissou até as cidades de Mirassol e nós vamos mostrar um pouquinho para vocês aqui da P.O. Móveis. Conforto, sofisticação, beleza e qualidade. Você só encontra aqui na P.O. Móveis e Decorações. Black November é aqui na P.O. Móveis e Decorações. Grande variedade de estoque para você. Ainda dá tempo de você garantir os descontos da Black November aqui da P.O. Móveis e garantir com certeza um móvel lindo para o seu lar. Então é isso. Você não pode perder. É o mês inteiro de novembro à disposição para você escolher o melhor móvel para a sua casa. Hoje o meu convidado é o cirurgião plástico, doutor Felipe Bicudo e nós vamos falar um pouquinho sobre próteses de silicone nos seios. Doutor, fala um pouquinho para a gente. Essa é uma das cirurgias mais procuradas no Brasil? No Brasil é uma das mais procuradas. Na verdade, no mundo inteiro. Sim. A principal cirurgia é prótese de mama ou tendo que fazer a cirurgia da queda da mama, da apexia da mama, da Vantá ou só a prótese. E qual que é a idade ideal para a mulher procurar um cirurgião plástico para fazer essa prótese de silicone? Na verdade, ela precisa ir a partir da formação, terminou a formação da mama. Então, a mulher geralmente entre os 16 aos 18 anos termina a formação da mama. Então, essa idade poderia começar. Tem vários fatores. Por exemplo, se é só uma prótese de mama, geralmente não vai atrapalhar a amamentação, então não tem que esperar engravidar nem nada. Você tem que levantar a mama, se for uma coisa pequena também não, mas se for maior atrapalha. Então, isso tem que levar em conta. Então, assim, a idade ideal não tem estabelecida, vai variar de paciente para paciente. Sim. Mas a gente aguarda, tem que pelo menos ter a formação completa da mama. E qual que é o tamanho ideal do GML para cada mulher? Isso daí eu falo para os pacientes assim, a gente vai dividir em três fases. A primeira, eu vou medir. Eu vou medir o seu tórax e falar assim, olha, aqui no seu tórax cabe de 250 a 600. Exato. Primeira coisa. Aí depois eu vou falar assim, olha, a maioria das pacientes que eu já operei com o seu corpo, com a sua estrutura, com a sua... Não fica legal de 300 a 400. E depois é a última fase que a gente vai sentar e decidir. Olha, eu quero que apareça mais aqui, eu quero que apareça menos aqui, eu quero que fique mais alto, mais baixo. E a gente decide o tamanho. Doutor, hoje existem vários tipos de próteses, várias marcas. Qual que é o ideal para cada paciente? Hoje tem próteses de tudo quanto que é marca, de tudo quanto que é gente. Vamos ficar só com umas cinco, as seis, que são as principais, são as melhores. O resto, acho que não vale a pena nem comentar. A gente tem algumas coisas. Nós temos a cápsula que envolve a prótese, o formato da prótese e o gel que preenche a prótese. Então, tudo isso tem que levar em consideração. O formato é uma coisa que eu consigo discutir com a paciente. Olha, eu quero que a mente aqui mais, eu quero que venha mais para o lado, eu quero que fique mais em formação anatômica. Isso eu consigo discutir. Geralmente, o gel e a cápsula, o envoltório da prótese, eu acabo escolhendo porque é difícil para a paciente entender onde é cada coisa. Claro. Então, a gente tem que ver qual vai ser o tipo de cirurgia, como que está a mama, para ver qual que é o melhor para a paciente. É necessária a troca da prótese depois de algum, de um longo período? Eu já operei uma mulher de 23, 24 anos com a prótese. Eu tirei a prótese, a prótese parece que estava inteira, nova, como se estivesse vindo da fábrica. O que eu quero dizer é o seguinte, a prótese geralmente não estraga, mas a cirurgia, ela vai se acabando. O que eu quero dizer é que vai ter gravidade, vai passar a idade, flacidez, muda o colágeno. Então, uma mama que estava direitinha, depois de 10, 15 anos, ela precisa ser refeita. Sim. Então, não é que a prótese estragou, que a prótese venceu. Não, mas já mudou tanto que não dá para continuar. Doutor, pode acontecer algum risco para a mulher de perfurar, às vezes, a prótese, acontecer alguma coisa que cause um dano à pessoa? As prótese hoje em dia estão bem seguras, são difíceis de acontecer alguma coisa. Mas, por exemplo, uma perfuração, ela é um gel coesivo que não sai do lugar. Então, se perfurar, pode abrir, ela vai ficar ali, ela não vai sair. Pode ocorrer migração de silicone? Pode, mas não é comum. Então, tem algumas coisas, realmente pode ser, existem complicações, né? Senão, não seria... Mas não são comuns, tá? Pode ter uma infecção, pode ter uma rotação, uma contratura, tudo isso pode existir. Mas a ruptura, perfurar, acho que é um dos menores problemas. E como que é a cirurgia, doutor? Bom, a cirurgia, ela é sempre em centro cirúrgico, tá? Ah, mas posso fazer em consultório? Pode, se você tiver um consultório. Se você for no médico, tem um consultório todo preparado, equipado, com suporte, pode também. Preferencialmente, eu só faço em centro cirúrgico. Não gosto de consultório. Mas é... De médico para médico. De médico, né? Desde que tenha tudo certo, não tem problema, tá? É uma cirurgia, só, quando é só colocar a prótese, só a inclusão de prótese, ela vai demorar em torno de uma hora, duas horas, em médio, tá? A anestesia, ela pode ser das mais variáveis. Pode ser peridural, que é aquela que faz na gestante, nas costas, sabe? Sim. Ela pode ser anestesia geral, pode ser local, só anestesia local. Então, depende muito do paciente, do médico conversando. A recuperação, costuma ir embora no mesmo dia, não costuma ficar mais que um dia, e a recuperação é mais tranquila. Lógico que sim, quando é embaixo do músculo, dói mais, é mais difícil. Quando é por cima, dói menos. Então, tem essas particularidades. São vários tipos, então, de formas de colocar o silicone? Sim, sim. Você pode, primeiro, você pode colocar por vários lugares. Você pode colocar por baixo, pela areola, pela axila, tá? Até, no Brasil não existe esse tipo de prótese, mas até pelo umbigo daria pra colocar. Olha o umbigo. Né? Então, são vários jeitos de colocar. Depois, tem vários locais ela ficar. Elas podem ficar por cima do músculo, por baixo do músculo, por metade do músculo. Então, tem tudo isso, né? Não é, parece que é uma coisa que você não precisa, é só abrir e colocar, mas quanto mais você sabe de prótese de mama, mais variedades e mais complicada ela fica. Obrigada, doutor. Nada. Quem nunca sentiu uma dor na coluna que atire a primeira pedra? Os números afirmam que 80% da população brasileira já sentiu ou tem dor na coluna, uma dor crônica. E aqui em Rio Preto nós temos o ITC vertebral, uma clínica que é especializada e exclusiva nesses tratamentos. Ao meu lado, o doutor Diogo Araújo, ele que é um dos proprietários aqui na Clínica ITC. Doutor, fala um pouquinho desse conceito do ITC, que é uma franquia já há muitos anos no mercado, que tem clínicas espalhadas pelo Brasil inteiro. Bom, aqui no ITC o principal que a gente prega é a qualidade do atendimento. Então, o paciente ele sempre vai ser atendido e individualizado. Porque o mais importante das pessoas entenderem é que cada dor, por mais que seja parecida, cada organismo é diferente do outro. Então, aqui a gente vai buscar sempre as causas, a raiz dessa dor, para a gente conseguir trazer um tratamento de qualidade que realmente vai resolver esse problema e que não só vai dar um alívio, mas depois fica voltando. Então, o principal é isso, é descobrir a verdadeira causa da dor. Então, para isso a gente faz uma avaliação bem detalhada, com muito cuidado, sempre, sempre individualizado. E é isso que vai trazer o resultado para a pessoa. Doutor, fala um pouquinho para a gente sobre os tratamentos que vocês realizam aqui no ITC. Bom, a grande maioria dos nossos pacientes são pacientes graves. A gente prega aqui o tratamento para tirar a pessoa da cirurgia. Grande parte dos pacientes que vêm aqui são pacientes que têm indicação cirúrgica. Então, a gente, através dessa avaliação, a gente vai entender o quadro clínico todo para poder, corrigindo esses desequilíbrios que tem no organismo, conseguir tirar uma pessoa que tem uma indicação cirúrgica, com um tratamento conservador, sem precisar ir para uma mesa de cirurgia. E é muito importante também que os pacientes entendam que a cirurgia de coluna, ela é muito mais indicada do que deveria ser, infelizmente. Por quê? Porque é uma cultura ainda mais fácil para a cirurgia do que tentar buscar a verdadeira causa dos problemas. Então, a cirurgia só deve ser procurada em último caso. Depois que você já tentou fazer um tratamento bem feito, tentando fazer com qualidade individual, aí, alguns casos, sim, realmente precisa chegar na cirurgia. Mas isso é cerca de 2% a 4%, então é muito pouco. E eles são indicados cerca de 30% a 40% das pessoas com a dor aguda. Então, por conta dessa dor ser muito forte, que é na hora da crise, a dor é muito forte. Então, o paciente acaba indo para a cirurgia, que é uma... Assim, ele tem essa indicação, ele não entende direito, muito bem. Então, o que eu recomendo é que as pessoas busquem uma segunda, uma terceira opinião, para que ela realmente, se tiver que fazer, tem que fazer. Mas, se tiver um outro caminho mais seguro, o principal que ajuda muito é a maca de tração. A maca de tração, ela ajuda na região da hernia de disco a abrir aquele espaço que está comprimindo o nervo, que é o que causa essa dor muito forte. Então, no início do tratamento, essa maca de tração ajuda muito a tirar essa crise aguda, para aí, sim, a gente poder iniciar ou com exercícios ou com outro método para tentar corrigir e fazer com que essa dor não volte, que é o mais importante. Ao meu lado, também, o Dr. Murilo Tamarindo, ele que é um outro proprietário aqui do ITC Vertebral. Dr., está falando agora com o Dr. Diogo sobre a hernia de disco. Uma outra procura muito grande aqui na clínica é a cirurgia da coluna e do ciático, que vocês têm esses tratamentos mais conservadores. Sim. É, na verdade, além da hernia de disco, vários outros acometimentos, as pessoas procuram aqui na clínica, né? Uma dor lombária específica, uma ciatalgia, que é a dor no ciático, né? Muitas vezes não são casos cirúrgicos, né? Não são casos muito graves, mas são casos crônicos, vamos dizer assim, que as pessoas sofrem há muito tempo e nada resolve. Então, esses pacientes chegam até nós, aí, através da avaliação, do software que a gente tem também, de um robô, que ajuda nesse diagnóstico, né? Em qual caminho a gente vai seguir. Então, associado isso com a experiência do profissional, né? Que está fazendo atendimento, a gente consegue traçar um caminho para melhorar essa dor o mais rápido possível. O que é reconstrução músculo-articular, doutor? Então, esse é um tratamento específico da franquia, do ITC vertebral. Isso foi se desenvolvendo ao passar dos anos, né? Uma coisa específica que a franquia criou. A gente vai trabalhar essa reconstrução músculo-articular no paciente, que é necessário fazer isso, é claro. Como o tratamento aqui é individualizado, cada paciente tem um objetivo específico. A reconstrução músculo-articular, em específico, é quando o paciente faz o trabalho de fortalecimento mais as macas de tração eletrônica, que são um tratamento exclusivo do ITC vertebral. E quem que pode participar desse tipo de tratamento? Desde criança até idoso ou tem alguma restrição? Não, não tem idade, não tem restrição. Qualquer idade, a gente vai fazer esse processo avaliativo e vai dar um caminho para esse paciente. Obrigada, doutor. De nada. O ano de 2020 foi um ano totalmente atípico, depois que o novo coronavírus se instalou no mundo inteiro. E todo mundo teve que se adequar e se remodelar. Aqui o Terça da Serra com certeza não foi fora disso também. A Priscila vai falar um pouquinho para a gente de como que eles tomaram essas medidas para se adequar aqui com os idosos, né, Pri? Isso. A gente teve que adequar as novas medidas de prevenção que a própria vigilância sanitária impôs, né, para que a gente prezasse e zelasse pela saúde dos idosos que estão aqui. Então a gente tomou algumas medidas de proteção individual, cuidados específicos com higienização de ambiente, né, tudo isso para que as pessoas tenham, né, inclusive os familiares, aquela segurança de que aqui é um lugar realmente que está seguro para os idosos. Enquanto à visitação, a gente sabe que antes do coronavírus os familiares poderiam vir sempre aqui. Como que está sendo durante toda essa pandemia? É, durante o tempo normal, né, Bárbara, aqui as visitas, elas são liberadas, não tem horário específico. Por conta da pandemia, precisamos suspender as visitas, tá, e os horários ficaram, assim, extremamente limitados. Os idosos podem ver o familiar, mas com distanciamento, então o idoso fica para o lado de dentro da unidade e o familiar, infelizmente, para o lado de fora, por uma medida de proteção. E os familiares também não podem tirar os seus idosos aqui do terça para levar para casa? Não, eles só podem tirar se for um caso emergencial, né, se precisar de uma consulta médica, um exame de emergência, ou uma própria atendimento médico de emergência mesmo. Aí pode, mas para tirar, para levar para almoçar, enfim, passar o dia fora, não. E quais são as medidas de higienização que vocês tomaram a mais que vocês já tinham aqui no Terça da Serra? A gente tem um controle de procedimento operacional, né, que a gente chama de POP, de limpeza, lavanderia, procedimentos de enfermagem, todos eles foram alterados. Então, a parte específica da limpeza, a gente criou um protocolo de limpeza de superfícies com mais frequência, barras, maçanetas, bebedouro de água, com mais frequência e desinfectando sempre com álcool 70. E fica sempre de olho nos idosos para ver se não tem nenhum sintoma. Isso, o controle de sintomas, ele é feito de 4 em 4 horas, controle de temperatura, e o controle e monitoramento de sinais, pressão, saturação, frequência cardíaca, é feito de 2 em 2. Como uma das medidas nossas de prevenção, a gente precisou também, Bárbara, criar um lugar que acomodasse esse idoso novo ou o próprio idoso que estava institucionalizado precisou de um atendimento médico. Então, todo idoso que chega para gente novo ou que sai e volta, ele fica nesse quarto, que é o quarto de prevenção e precaução de isolamento para suspeitos ou positivo de Covid. Então, ele tem uma cama só para ele e um funcionário que fica com ele aqui 24 horas e o banheiro de uso exclusivo. Então, seria um quarto de isolamento. Isso, ele é um quarto para o isolamento, né? E pós o retorno desse idoso ou admissão desse novo hóspede, é coletado um exame do Covid para constatar a negatividade ou o positivo. E aí, ele já pode circular durante a casa toda? Se der negativo, ele pode. Se der positivo, ele mantém isolamento até dar negativo no exame, que é o PCR e a solorologia também. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto